Grama molhada, continua a chuva na vila, partiu, Ronaldinho passou pela barreira, azete, gol do Grêmio, Ronaldinho bateu, Magrão desviou, pra explodir o torcedor do Grêmio em todo o Brasil. Marciso recupera, escapou da marcação, escapou também da falta, botou na frente, Dodô vai pro chão, é falta, Dodô de novo na bola, partiu, cobrança uma bomba, gol! Chegou para o Caíco, enquanto tentou bater, Roger desarmou o atacante Santista. Preendeu o Caíco? Para quem chega, Eduardo Marques, uma bomba! Gol! Laço da Vila Belmiro para explodir o torcedor Santista.